Esse mini filme teve a utilização do criador, criadora para ser dublado postado aqui. Apoie o criador, criadora do vídeo original, o link está aqui na descrição. É isso, beijinhos, meludinhos! O que você está fazendo? Ah, oi! Nada de bom. Ai, eu estou tão chateada com os membros do meu grupo. Tudo o que eles fazem é importunar e não fazem nada além de conversar. Ai, é muito irritante. Eu estive lá. Tudo o que você precisa fazer é removê-los do grupo. Eu simplesmente não posso. E por que não? Eles são amigos do meu namorado. E Henry apenas concordou com isso também, certo? É, pois é. Ele me disse que é o aniversário do primo dele, ou sei lá. Que você realmente acreditou? Ele obviamente está mentindo, Karine. Eu confio nele, Belly. Ele não vai mentir pra mim. Ele me prometeu. Tudo bem. Eu sinto muito. Eu sei que você realmente se importa comigo e eu estou muito grata por estar sempre ao meu lado. Se aquele cara te machucar, eu juro que vou quebrar os membros dele. Você sabe que a sua namoradinha é fofa. Sim, mas se afaste, cara. Ela é minha. Sim, não vamos roubar o seu brinquedinho de você. Pode ficar tranquilo. Tenho certeza que se ela descobrir que você está apenas usando ela, ela vai pirar. Bem, deixa eu me dizer uma coisa. Isso não vai acontecer, cara. Karine é estúpida demais para suspeitar. Vocês sabem em quem estou interessado. Parece que a Melissa está corando. Não, eu não sou idiota. De qualquer forma, vocês estão livres mais tarde depois da escola? Pra ir pra onde? Minha casa, é claro. Trago os outros também. Vou contar a Aiden, Kyle e Jack sobre isso. Tenho certeza que todos eles vão ir. Posso levar as meninas também? Claro, quanto mais melhor. Ah! A Belly estava certa sobre ele. Eu queria ter ouvido ela. Por que você não vai ter ele? Ele está perguntando onde você foi. Eu não quero. Por que você está chorando? Você está bem? Eu não quero falar sobre isso. Eu sei que algo está errado, Karine. Vamos lá, você pode me contar qualquer coisa. Somos amigos, certo? Eu não quero falar sobre o que você viu. Tá, eu te conto mais tarde, então. Eu estou voltando para a aula. Não se atreva a contar a ele sobre o que você viu, tá? É só entre nós dois. Eu me pergunto o que aconteceu com ela. Eu espero que ela fique bem. Eu me pergunto o que você viu. Você está bem? Por que você está no mundo da lua? O que você tá fazendo aqui? Você não tem aula? Terminou mais cedo do que eu pensava. Quer ir tomar um café? Fica por minha conta. Apenas vamos logo. Mas primeiro, o que você precisa de mim? Eu não preciso de nada. Fala isso logo, Alexa. Você pode dizer à mamãe e ao papai que eu não estarei em casa essa noite? Eu e meus amigos vamos passar a noite na casa da Wendy. Se eu contar para a mamãe e o papai, eu tenho certeza de que eles não me deixaram ir. Traga seus amigos pra casa. Você vai ter uma festa do pijama em nossa casa. Eu gostaria de nunca ter dito isso. Aquele ali não é seu amigo Ned? Ele tem um nome, você sabe. Ah, desculpa. Eu não sabia. Ele está aqui por causa da sua irmã mais nova, talvez. Ele é dois anos mais velho que eu. Pensei que ele tivesse a mesma idade que nós. Isso foi o que eu pensei inicialmente. Somos amigos porque o namorado da minha irmã mais velha é o irmão mais velho dele. Mas ele é legal. É por isso que ele é meu amigo. Nossa, eu nunca ouvi você chamar alguém de legal além de você mesmo. Você está brincando ou não? Sou seu amigo desde a infância, mas você não me chama de legal. É porque você não é. Eu só chamo alguém de legal se realmente for. Ah, vai catar coquinho. Eu não sabia que você era de xingar a Eric. Não é engraçado, Harry? Você está bem, querida? Você parece pálida. Eu estou bem, sim. Por que você não escuta e para de falar? Não me admira que você tenha notas tão baixas. O que diabos está de errado com você? Qual é seu problema? Você é meu problema. Eu sei que você está apenas me usando. Não é verdade? Você acha que eu sou estúpida demais para não saber, não é? Caramba, mano. Eu não admito que você tenha convidado ela casualmente para sair. Calma a boca. Silêncio! O que é toda essa comoção? Algum de vocês conhece boas maneiras aqui? Pelo amor de Deus! Estamos no meio da aula aqui. Tenha algum tipo de respeito e ouça a explicação. Se eu ouvir alguém falando ou gritando, eu vou mandar para a direção. E isso é um aviso. Falaremos sobre isso mais tarde. Eu não te disse para parar de acreditar no que os outros dizem. Controle-se. Ele estragou tudo. Pobre Karine. Ela realmente o amava. Você conhece ela? Quem é você? Karine nunca mencionou você para mim. Ah! Ah! Sou a Alexa. Irmã mais nova do Alex. Hã? Você tem a mesma idade que nós? Eu pensei que você e Alex tinham a mesma idade. Não! Ele é mais velho. De qualquer forma, eu me pergunto por que eles estavam brigando. Karine parece irritada e desapontada. Hum. Vamos descobrir isso mais tarde. Alice! Olha aquele cara ali. Ele é tão bonito. Na verdade, ele é um aluno novo. Ele foi transferido ontem. É... Ele... Também está na minha turma. Ai meu Deus! Sério? Sim! Ele está na mesma classe que eu. Vocês conversaram? Bem... É da mesma classe, mas se aproximar dele é realmente difícil. Opa! Opa! Quer dizer que você está assistindo o minifilme e ainda não deixou o like? Nossa! Se você ainda não deixou o seu like, já vai lá e deixa o seu super like e comenta bastante o que você achou do minifilme de hoje. É isso! Já pode continuar assistindo. Você disse alguma coisa estranha ou ofendeu? Tudo que eu fiz foi dizer oi, mas ele apenas se escondeu com o alá e depois foi embora. Caramba! Eu estava tão envergonhada que nem olhei pra ele. Mano, aquele cara é realmente único. Eu nunca ouvi falar de você sendo rastejada por alguém. Cale-se. Não posso. É muito engraçado. Qual o seu problema? O que eu fiz pra você? Vamos parar de fingir que você não sabe o que é? Eu estava escutando a sua conversa com os seus amiguinhos. Por que você não está feliz com isso? Karine, eu só estava brincando com eles. Eu não quis dizer nada daquilo. Ah, desculpa estragar a brincadeira. Mas eu não sou uma idiota. Da próxima vez, se você falar pelas minhas costas, faça isso em algum lugar onde eu não posso ouvir. Tudo bem, faça o que quiser, idiota. Eu não quero você de qualquer maneira. Você é muito feia para mim. Como é que é? Você se acha bonito? Se olha no espelho, babaca! Pelo menos eu pareço decente. Olhe para o seu cabelo. Você está com um penteado ridículo. Por que ela está chorando? O namorado dela acabou de usá-la. Esse babaca. Admira que ela estivesse chorando mais cedo. É porque ela os ouviu antes. Vou falar com o Harry. Isso apenas tornará a situação pior. Por favor, não faça isso. Causará uma briga entre você e ele. Eu não vou simplesmente deixar isso passar. Vai e console-a. Acho que ela realmente precisa ser consolada. Eu imploro. Por favor, não se envolva. Eu tenho certeza que a Karina não gostaria que você fizesse isso por ela. Tudo bem. Eu não vou falar com ele agora. Eu fiquei tão chocada com a forma que ele me traiu. Foi muito difícil pra mim aceitar isso, mas eu tive que fazer. Eu tenho que terminar o nosso relacionamento tóxico. Bem, se não é a garota nerd. Você parece estar bem pra mim. Eu acho que você tá feliz por vocês dois já terem terminado. Olha, entre nós duas, eu acho que quem tá feliz aqui é você, né? Você deveria estar grata por nós dois termos terminado. Você será a próxima vítima. Ele me ama. Nós duas somos diferentes, sua garota tola. Ele me ama genuinamente, enquanto você, ele amou somente a sua inteligência. Tem certeza que ele não te ama por causa disso também? Ele também gosta de você porque é rica, bonita, famosa, inteligente. Tudo que eu tenho são dois desses que você tem. Resumindo, somos iguais. E tenho certeza que ele também vai te usar. Então não seja muito confiante, garota. Eu não vou deixar você encostar um dedo nela. O que você pensa que tá fazendo, Alex? Você acabou de me empurrar por causa daquele pedaço de lixo! Você de todos deveria estar do meu lado! Cuidado com essa boca, Melissa. Posso arrancar essa sua língua mais cedo ou mais tarde. Não me diga que... O que você e seus amigos fizeram foi errado. Você quer dizer os nossos amigos! Nós somos amigos! Isso é o porquê eu estou confusa! Por que você está fazendo isso? Eu gosto dela, ok? Farei tudo o que for preciso pra protegê-la. Nós não somos amigos, não mais. Eu nunca considerei você como um. Meu amigo é só o Harry e não você, sua ridícula. Você tá bem? Isso que você falou é verdade? Eu não sou amigo dela. Essa ridícula, eu tava apenas inventando histórias. É verdade que você gosta de mim? Eu senti sinceridade quando você falou isso. Sim, estou. É, eu gostei de você desde a primeira vez que te vi. Desculpa, eu não gosto de você dessa maneira, mas você pode me ajudar. Com o que exatamente? Por favor, seja meu namorado falso. Eu quero que ele veja o quão feliz e bem eu tô sem ele. Eu quero que ele e seus amigos se arrependam do que fizeram comigo. Conte comigo. Começamos um namoro falso e tentamos todo tipo de coisa juntos e nosso principal objetivo era ver como meu ex reagiria. Ficamos estranhos no começo, mas nos acostumamos depois de uma semana se conhecendo. Eu sei que não tivemos um encerramento, mas não precisava de um. Ele tava namorando a Melissa, enquanto eu namorava o melhor amigo dele. Olha, eu não esperava passar no teste. Eu nem estudei e ainda consegui uma nota de aprovação. Eu tô tão orgulhosa de mim mesma. Ouvi dizer que você está apenas fingindo esse relacionamento com o Alex pra me deixar com ciúmes. Estou lisonjeado pra ser honesta. Eu acho que você realmente me ama, não é? O que foi? A Melissa não tá te dando atenção suficiente? Você deveria voltar pra ela. Ela pode nos entender mal. Eu não gosto dela. E eu também não estou namorando ela. Eu não perguntei e nem disse que você estava. Eu sei que você está apenas usando ele. Por favor, volta pra mim. Sofra, Harry. Você fez isso consigo mesmo. Você merece ser tratado dessa maneira. Você não... Acabamos de terminar mais cedo do que eu pensava. Quero pegar um sorvete pra você no caminho pra casa. Vocês dois não durarão muito de qualquer maneira. Agora vocês estão apenas fingindo. Quem disse que estamos fingindo? Eu amo ela. Você sabia disso. Eu a dei pra você porque pensei que você cuidaria bem dela. Mas você não fez nada além de machucá-la. Agora que ela é minha, não vou machucá-la. Aliás, Melissa ouviu você. Você está sozinha agora. Melissa, me deixa explicar. Eu estava mentindo pra ela. Superamos, Harry. Não se atreva a mostrar o seu rosto pra mim. Se você fizer isso, eu chamo a polícia pra você. Ei, relaxa. Não precisa ficar preocupado. Ele não vai me machucar fisicamente. Por que você não me disse que ele sempre fez isso com você? Se eu não saísse cedo, eu não saberia. Me desculpa. Eu não queria te preocupar. Acho que você realmente não confia muito em mim. É, isso não é verdade. Quem não confiaria no próprio namorado? Vocês dois estão namorando? Sim, nós... Não, não estamos. Na verdade, ele apenas me ajudou a deixar o meu ex-namorado com ciúmes, sabe? Ah, tudo bem. Funcionou? Eu realmente quero dar um chute na bunda dele. Deu tudo certo. Ele ficou me implorando pra voltar. Você acredita? Eu vou pra dentro. Ok, até amanhã. Você tá bem? Sim, apenas entre. Aê, não fica assim. Por que você tá agindo desse jeito? Pode falar, eu sou sua amiga, não sou? Qual é? Vai, fala. Tá, tá. Eu fiquei triste com o que você disse na escola. Eu sei que nosso namoro foi só de mentira. Mas simplesmente, eu... Eu... Eu quero realmente que seja real, porque eu te amo muito, Karine. Eu já havia dito que gosto de você desde a primeira vez que te vi. Eu só quero que você me dê uma chance. Tudo bem se você não quiser, eu entendo, não vou te forçar. Eu também gosto de você, seu bobo. Desde o dia que você falou que gosta de mim. Eu só não queria entrar em mais um relacionamento depois do que aconteceu. Mas depois de um mês sendo namorado de mentira e nos aproximarmos mais... Eu vi que você é uma pessoa boa, gentil, legal, amorosa... E espero que sempre seja. Então isso é um sim? Você aceita ser minha namorada de verdade? Pode? Sim. Posso? Pode. Ai, gente, eu também... Outros dentes aqui do canal. Beijo!